Trinta e oito anos, ali ele me inspirava Sua vez a sua obra não chegava Os arroba, sua voz, já estavam desgastados O tempo foi com ela e chorava Do seu lado tinha outro, que ali tanto se ouvia Só uma vez o anjo lá então descia Quem chegasse lá primeiro, no tanque era curado Mas perdi a sua chance, um aleijado Mas o dia então chegou, que sua vida mudaria E pra casa sua cama levaria Jesus passou por tudo e viu outros doentes Que olhavam em seus olhos tão carentes Mas a vez não era Deus, foi direta uma rechada Jesus viu seu sofrimento ali deitado Não era um mês, nem mesmo um sondinho Era anos que Betésia padecia O doente então olhou e falou com autoridade Você quer ser curado, quer se levantar do chão Quer mudar a sua história, quer sair da solidão Você quer ser curado, quer voltar pra quem te ama É vitória então receba, deixe hoje até na cama É esperança O doente então olhou, Jesus com autoridade E assim me perguntou Você quer ser curado, quer se levantar do chão Quer mudar a sua história, quer sair da solidão Você quer ser curado, quer voltar pra quem te ama É vitória então receba, deixe hoje até na cama Você quer ser curado, quer se levantar do chão Quer mudar a sua história, quer sair da solidão Você quer ser curado, quer voltar pra quem te ama É vitória então receba, deixe hoje até na cama É vitória então receba, quer se levantar do chão